Música O refrão de hoje entra no clima do samba de Cássia Portugal. A carioca tem 15 anos de estrada e em 2011 conquistou o terceiro lugar do prêmio Sesc de Música. Você fica agora com o som de Cássia Portugal. Música Eu sou louca pela portela e vou lhes dizer como isso aconteceu. O samba veio chegar e ela estava louca ali e foi a coisa mais divina que eu já vi. Portela, tão perfeita que eu esqueço qualquer mágoa. A imagem azul e branco e na frente a linda águia. E o meu coração se encanta e sorri pela emoção mais bonita que eu já vivi. Portela, minha bela portela, paixão que faz meu coração cruzar. É luz, ilumina os meus dias, me abasteço de alegria, só de ver ela passar. É luz, ilumina os meus dias, me abasteço de alegria, só de ver ela passar. É luz, ilumina os meus dias, me abasteço de alegria, só de ver ela passar. É luz, ilumina os meus dias, me abasteço de alegria, só de ver ela passar. Por que você veio em Brasília? Cheguei há muito tempo. Por que você veio para cá? Vim com 15 anos para cá. Transferência dos meus pais de trabalho. Meu pai teve que trabalhar e a gente veio junto. Pois é, muitos artistas saem daqui para o Eixo Rio São Paulo em busca de oportunidades. Lá tem realmente mais chance de deslanchar na carreira e você fez o caminho inverso. Sai de lá e veio para cá, mas não foi opção. E nessa época também não tinha a menor pretensão de ser artista. Apesar de que eu já brincava um pouquinho de teatro, gostava de cantar na igreja, nas reuniõezinhas de amigos, mas não tinha essa pretensão, não imaginava. Em que momento você teve vontade de seguir a carreira artística? Bom, eu sempre gostei muito de cantar. Sempre, onde tinha oportunidade, estava lá cantarolando. Sempre participei de corais. E em 97 eu fiz o curso de verão aqui na Escola de Música de Brasília. E lá eu fiz o curso com Jane Dubocchi, que é minha deusa, minha ídola. E ela me estimulou bastante a seguir, a começar a tentar o palco de verdade. Tive o carinho e a honra de trabalhar com Cristina Vasconcelos, que me tomou nos braços, me trouxe para o palco como backing vocal dela. Trabalhei uns seis meses com ela dessa forma, até começar a fazer meu trabalho solo. Fui pegando o gosto e fui seguindo. Não parou mais. Isso, foi assim que começou. E você também fez teatro. Fiz. O teatro teve alguma... Você conseguiu aproveitar alguma técnica do teatro para o universo musical? Com certeza. Com certeza. Um processo que envolve uma simples apresentação. Aparentemente simples. Você passou a ter mais consciência? Eu passei a ter muito mais consciência. Eu não só trabalhei como atriz, porque eu queria também desenvolver a minha interpretação. Como trabalhei como produtora de teatro com o Deto Montenegro, junto com o Iris Moraes. Eu também fiz produção para o Claudio Schnask e o Túlio Guimarães, numa oficina de dramaturgia que eles fizeram. Também trabalhei lá com eles como atriz. Então, fui passeando por essas partes diversas do universo da arte. Também produzi alguns shows em casa, dirigir shows de colegas, amigos. Fiz questão de participar de um pouquinho de tudo, porque eu acho importante o artista entender todo o universo onde ele circula. É um respeito com o seu diretor e com o cara que vai lá botar Star Fix no chão. Entendeu? Porque se aquele Star Fix não estiver lá, você vai errar. Não vai ter brilho aquela tua aparição. Então, foi muito importante. Eu acho precioso o artista não pensar só no seu trabalho, mas conhecer o universo e partilhar. É rico demais. É lindo. Cássia, a tua formação musical é bem diversa. É. Você vai do canto lírico, mas também toca samba, bossa. Então, como eu te falei, eu cantarolava a vida inteira, né? Então, eu senti necessidade de técnica, né? De tentar controlar, dominar aquilo que eu gostava de fazer. Até porque eu ficava rouca com muita facilidade e tal. Aí, entrei para a Escola de Música de Brasília. Fiz algumas aulas com outros professores, antes, pontuais. Aí, fui para a Escola de Música. Lá, eu tive a oportunidade de fazer só... Eu só fiz a parte do básico, do canto lírico. E... Porque depois eu voltei para o canto popular. Mas foi uma formação muito importante. Vou sempre ao Rio, fazer aula com a Mirna Rubim, que para mim é um fenômeno. E tem me dado, assim, altas dicas para manter minha voz mais saudável. Aqui, tive diversas profissões. Então, mesmo que eu não esteja na Escola de Música, eu procuro sempre estar me atualizando nesse sentido. Porque é igual... É um músculo, né? Então, tá bom. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Porque a gente vai agora para um breve intervalo. Mas você não sai daí, porque na volta tem mais bate-papo com Cássia Portugal. É um minuto. O refrão está de volta e hoje eu converso com a cantora carioca Cássia Portugal. Cássia, você escreve poesias. Escrevo um pouquinho de tudo. Eu sou meio atrevida, eu gosto de ver... Me conta, o que você gosta de escrever? Eu componho, né? Eu componho... Começou com a poesia desde a época da faculdade, que a gente tinha um grupo de... que a gente se intitulava Pseudopoetas. Eram os poetas do Seúbe. E a gente fez até um livro. Um mimiógrafo pensa... Vocês sabem o que é isso? Mimiógrafo? Era uma máquina que a gente passava assim, tinha um estêncil. E a gente imprimia, a gente não tinha din-din. Aí a gente fazia, era uma coisa bem caseira. Fizemos esse livro. Nele a gente teve... Hoje a gente fala assim, nós tivemos a honra, mas na época era um colega como todos nós, que da nossa turma participava o Renato Russo, que na época era Renato Manfredini Jr. Tá lá, tem as poesias dele também. Você chegou a conviver? Muito! A gente fez faculdade juntos. Grande amigo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa... Um poeta incrível, um poeta incrível. A gente tomou muita cerveja no Velho Chorão lá. Conversava muito. Depois da aula a gente matava... Não façam isso. Não façam isso. A gente matava a última aula da sexta-feira pra beber e cantar. E cantar. Você já pensou o Renato Russo cantando Ronda Bêbado? Ah! Eu vi. Você esteve lá. Eu cantei junto. Aí a gente fez esse livrinho. Dali eu fiquei escrevendo timidamente, porque aquilo era uma coisa mais entre amigos. Aí de uns seis, sete anos pra cá eu comecei a criar coragem, porque os amigos liam, achavam legal. Aí eu falava... Deixa eu mostrar uma musiquinha também. Passou a levar mais ao sério. É, até porque eu tive apoio das pessoas, que eu considerava pessoas assim... Que eu achava que tinha bom gosto, que tinha senso pra poder me dar ou criticar. E aí a gente... Eu editei um livro em 2007, misturando textos e poemas. Prozas e poemas. Você já musicou algum poema? Engraçado, então. Meu primeiro parceiro oficial de composições assim, veio de um dos textos, não foi nem poemas. Um dos textos foi o Leandro Fregonesi, lá do Rio. Ele tava com o meu livro, ele pegou um texto e... Metricou, metrificou, não sei nem que nome dará isso, e transformou em canção. E foi a primeira vez que eu compus com alguém. Aí depois a gente fez outra música junto. E aí eu peguei gosto disso. Hoje eu tenho muitos parceiros. Aí eu comecei a distribuir com as pessoas que eu achava que compunha legal, e que eram meus grandes amigos. E começou a sair coisas legais. E aí eu empolguei na composição também. Eu acho que hoje eu faço umas coisas legais. Tanto que meu CD vai ser todos música cultural. Sou atrevida. Então você pode cantar um pouquinho pra gente agora? Ah, então tá. Assim que o sol se põe E o meu coração se dispõe Mergulhando em canções e alegorias Sinto saudade das pastorinhas E dos velhos blocos Descendo a ladeira Essa brincadeira Que fez o Brasil se transformar No mais lindo carnaval Quando olho no ar Sinto falta de ouvir tamborim Embaixo da minha janela Tocando pra mim A me chamar com a alma tocada Pra eu ficar bem bonita E cheia de fita E sambar encantada Eu quero um samba Pra matar saudade Que ainda conserve a poesia E a intensidade De quem amou E sabe como é bonito De quem sofreu E de tanta dor Calou no seu peito O silêncio infinito Quero ver na minha escola Bassistas seduzem a eles Olhos que as adoram De fora eu quero um samba Que salte a bateria Onde a minha fantasia Desfile plenamente E o samba sim se faça Permanente E atravesse o céu Matando a saudade Da gente Eu quero o samba Pra matar a saudade E ela foi criada Pra um show Que a gente fez com esse nome Essa coisa tinha que resgatar mesmo A poesia Dentro da música Dentro do samba Eu acho que os grandes poetas De antigamente faziam Nobremente Graças a Deus Estou vendo os compositores Hoje muito preocupados com isso Trazer não só uma coisa comercial Mas uma coisa Que mexe com o coração 2011 você ficou em terceiro lugar Com a outra 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 Com o samba Foi com o samba Foi com o graças a Deus Para a canção Que foi a que a gente ia cantar E que eu cantei a outra Mas aí em 2009 você entrou No festival 2009 foi a primeira vez Foi a primeira vez Aí a gente cantou Ganhou com o bolero Me permita contar Que também fala de poesia Essa coisa E em 2010 A gente entrou Eu entrei Mas não sozinha Entrei com um grupo Que eu criei De seis mulheres Cantoras Meio atriz Meio divertidas Meio palhaças Meio metida a sexo Chama-se República do Sutiã O nosso grupo vocal Aí de vez em quando A gente aparece Para fazer alguma coisa Vocês ainda fazem shows? Não, então De vez em quando? A gente fez Nos nossos dois anos A gente fez três Fizemos um festival Duas vezes E fizemos um show Agora no final do ano No Feitiço Mineiro Tocando samba Não, tocando músicas diversas Nesse caso Em Gratidão Foi um chorinho Que a gente foi classificada Para a final também E quais são os projetos Para esse ano? Você falou que vai lançar um CD Então O projeto maior é o CD CD autoral No qual essa música A gente fez Está incluída com certeza Portela também Que a gente está Mostrando hoje aqui E outras Variantes Com músicas só minhas Músicas com diversos parceiros Inclusive Aquele que eu falei Aquela primeira canção Necessito Amar Que foi a O nascimento de tudo E aí o CD Ele tem uma ideia Assim de Resgatar O que eu fiz ao longo do tempo Então tem algumas músicas Mais antigas E tem algumas bem fresquinhas Para pegar assim 5, 6 anos Que eu compus e não gravei Cássia Obrigada pela presença Aqui no refrão E muito sucesso na sua carreira Obrigada você Uma graça você Priscila Obrigada Obrigada a equipe Ao carinho Que todas nos receberam Obrigada meu parceiro Amigo Cafaré Está sempre comigo Você não sai daí Porque no próximo bloco A conversa continua E é no quadro Pauta Musical A gente volta já O refrão está de volta E chegou a hora da nossa pauta musical No quadro Pauta Musical de hoje Você confere a música Mulheres do Brasil Composição de Joyce A interpretação é de Cássia Portugal Do jornal A mulher passou a ser culpada Pelos deslizes Do pecado original Guardiã de todas as virtudes Santas e megeras Pecadoras e donzelas Filhas de Maria O deusas lá de Hollywood São todas irmãs Porque a Mãe Natureza Fez todas tão belas Ó Mãe, ó Mãe, ó Mãe, ó Mãe A brita e o colo 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 A nossa convidada de hoje para falar sobre essa canção que você acabou de ouvir é a diretora colegiada do CFM, a Guacira Oliveira. Guacira, seja bem-vinda ao refrão. Obrigada, eu agradeço o convite. A primeira estrofe dessa música traz uma ideia de que a mulher é culpada não só pelos próprios erros, mas também pelos deslizes dos homens. Uma ideia extremamente machista, mas que a gente ainda vê muito hoje em dia. Por que é tão difícil desconstruir essa ideia, mesmo com a mulher ocupando tantos espaços de destaque na nossa sociedade? Porque o poder patriarcal é muito forte, muito poderoso. Tem suas armas, seus instrumentos para se impor. E é difícil para nós superarmos essa situação em que, pese a gente estar em vários lugares, mas ainda muito poucos, não é, Priscila? Se a gente considerar os lugares de poder no Brasil, as mulheres são poucas. Se a gente pensar os lugares importantes das empresas, as mulheres ainda são muito poucas. Na política. Na política. Então, a nossa batalha é grande, não é? Mas, como você bem disse, os passos enfrentam grandes resistências. A gente vê no mês da mulher, por exemplo, muitas pessoas tentando homenagear, mas, na verdade, elas reforçam o preconceito que já existe. Isso é bem comum também. Veja só, os elogios que as mulheres recebem para ficar no mesmo lugar, é um jeito, né, disfarçado de manter a subordinação, né? Comporte-se direitinho, continue sendo exclusivamente a mãe primorosa. A secretária nunca pensa em ser a chefe, que você vai ser homenageada por ser mulher, né? Vai ser premiada por isso. O seu prêmio é o prêmio pela subordinação e nunca vai ser o prêmio pela titularidade de um lugar. Como a Joyce coloca bem, né, ela fala que você pode ser santa ou megera, não é isso? Prostituta. É, sempre tem uma oposição, né, donzela ou prostituta. As mulheres têm um destino traçado pelo poder patriarcal. Se você está dentro do sofrimento, da subordinação, você tem um prêmio. Se você está fora do sofrimento, você está marginalizada e punida. E as mulheres, com as bandeiras de que a Joyce fala, estamos querendo construir uma outra possibilidade, um outro destino, não só para nós mesmas, mas um destino para toda a sociedade. Porque esse lugar da dominação masculina e da subordinação feminina é uma cadeia muito ruim para as mulheres, mas também toma dos homens algumas possibilidades reais de uma vida que possa, por exemplo, tomar conta do filho e ter prazer nisso. Porque se você tem que ser machão e ficar só no lugar de homem, não pode desfrutar de algumas coisas que seria muito bom, né? É muita bandeira que teve que ser sustentada. Quer dizer, 80 anos atrás, as sufragistas estavam lá levantando a bandeira do direito ao voto para as mulheres, né? Aí passaram-se quase 80 anos para a gente ter uma mulher na presidência. Só uma mulher na presidência, né? Porque no Congresso Nacional, no Parlamento e tal, nós somos aproximadamente 10%. Então, 80 anos e ainda estamos nisso. É muita bandeira que tem que carregar, é muita conquista ainda para frente. Além do direito ao voto, o que mais você destacaria de mudanças significativas nesse campo? Eu acho que nós tivemos mudanças importantes. Todas com muita batalha. Tem um custo grande para as mulheres. Mas como o custo de viver sobre a subordinação, sobre a violência invisibilizada é muito maior, eu acho que todas nós, eu, você, as mulheres, todas que estão nos ouvindo, compraram essa luta. Então, a gente está no mercado de trabalho. Estamos conseguindo, com dificuldades, mais galgar espaços de alguma autonomia para nós. Eu acho que cada dia mais nós estamos batalhando para ser donas do nosso próprio corpo, ter os filhos que a gente quer, ter o prazer que a gente deseja no campo sexual também, não é? Eu acho que a gente tem batalhas importantes do ponto dos direitos civis. Hoje a gente casa quando a gente quer. Se a gente quer, mas a gente também se separa. E a gente tem fôlego para viver sozinha, ser chefe de família. Hoje uma grande parte das famílias são chefiadas por mulheres, porque as mulheres optaram por isso. E optamos por isso com muita dificuldade, né? Guacira, obrigada pela presença aqui no Refrão. Obrigada a vocês. O Refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este programa pela internet. É só acessar youtube.com barra programa Refrão. Ou então envia uma sugestão com a sua música predileta que a gente analisa aqui. É só mandar um e-mail para refrão arroba stf.jus.br. Na próxima semana a gente tem um encontro e eu espero por você. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Cigarras sempre cantam, seixo ou não verão. Cigarras sempre cantam, seixo ou não verão. E aí E aí E aí